O futuro de Eric Tenag no Manchester United ainda está em aberto e os Red Devils só planejam fazer contratações no mercado de transferências após resolverem essa questão. Enquanto isso, o clube vem analisando possíveis mudanças no elenco e o nome de João Neves está ganhando cada vez mais destaque entre os torcedores. O jovem meio-campista português, de apenas 19 anos, tem chamado a atenção da diretoria do United, conforme relatado pelo site Manchester Evening News. No entanto, há um obstáculo considerável que pode fazer com que o clube desista da contratação. O Benfica não parece disposto a abrir mão dos 120 milhões de euros correspondentes à cláusula de rescisão do jogador, um valor que os ingleses consideram assustador e que torna essa transferência quase impossível, de acordo com o portal mencionado. Apesar disso, o Manchester United provavelmente perderá Casimir na próxima temporada, já que o brasileiro tem sido fortemente vinculado a uma transferência para a Arábia Saudita. Caso essa saída se concretize, abriria uma vaga no meio-campo que poderia ser ocupada por João Neves, que jogaria ao lado de seu compatriota Bruno Fernandes. Além disso, a equipe, ainda sob o comando de TNAG, também deve arrecadar fundos com as vendas de Aaron Wan-Missaka e Vitor Lindelof, jogadores que estão próximos de deixar o clube. Essas negociações poderiam ajudar o United a se aproximar das exigências financeiras do Benfica, permitindo que o clube avance na contratação de Neves de maneira mais rápida. A intenção é fechar o negócio antes que a participação de João Neves na Eurocopa 2024 aumente o interesse de outros clubes. Essa movimentação no mercado de transferências demonstra a vontade do Manchester United de renovar e fortalecer seu elenco, buscando jovens talentos que possam contribuir para o sucesso do clube a longo prazo. A possível aquisição de João Neves, apesar das dificuldades financeiras, reflete a ambição dos Red Devils em competir no mais alto nível do futebol europeu.